Obrigado mãe. De nada meu amor. Obrigado mãe. Obrigado Carol. Obrigado. Te amo. Um beijo, um beijo, um beijo. Outro beijo. No queixo. Não, no queixo. No nariz. Na testa. No pescoço. Tia Ana. Agora o irmão tá cheiroso? Tá. Tô cheiroso e tal? Fala assim, você tá muito cheiroso. Você gostou do meu perfume? Gostou? Olha o cheirinho. Olha o cheirinho dele. O que você deu pro irmão Carol? Perfume. E ele tá cheirosinho? Agora o irmão vai ficar cheiroso? A tia, a Ana. A tia confronta a Ana. Ah é? Cheira ela. Filho, ai meu Deus. Como que é? Eu acho que eu vou na Ana. E como que você falou pro irmão? Nossa. Como que você falou pra ele? Ela tá cheirando alguma coisa. Como é que você falou pro irmão? É perfume e a Ana. É perfume da Ana? Quem que passou no ser? É? É a tia. A tia? Deixa eu ver de novo então. Deixa eu ver. Levanta o pescoço e chora. Nossa, que cheirosa.